O amor está por meio A esperança te amou, Senhor A imagem só comigo Seu amor Seu amor Nada mais me separa Do teu amor, meu Cristo Nada mais me separa Do teu amor, meu Cristo Nada mais Da grandeza do amor de Deus A paz que leva até o céu Oh, 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 oh Na perdura de um amor O 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 amor